Olá, olá um abraço para você de Sete Lagoas de toda a região está começando o tempo esportivo em ritmo de Copa Libertadores da América hoje tem galo ontem quatro brasileiros em campo e os quatro perderam negócio incrível os quatro times do Brasil que entraram em campo ontem pela Libertadores foram derrotados e o Atlético joga hoje em Assunção, se pintar uma vitória, pode inclusive almejar o primeiro lugar geral na fase de grupos da Libertadores hoje também tem Flamengo amanhã tem Internacional nós vamos passar a programação completa de jogos preparativos também principalmente do América que está com a semana livre para a final do Campeonato Mineiro notícias do Cruzeiro diretoria continua passos de tartaruga para anunciar reforço torcedor está preocupado a gente tem algumas novidades aí para passar informações do futebol local também contagem regressiva para o Campeonato Mineiro para o início do Campeonato Mineiro do Módulo 2 tempo esportivo ao vivo pela TV Sete Lagoas canal 8 da NET lembrando sempre que NET agora é claro e pelas nossas plataformas digitais Facebook do Sete Lagoas Play pelo Facebook do site setelagoas.com.br pelo aplicativo da TV Sete Lagoas também que você pode baixar aí no seu smartphone sempre ao vivo às 11 da manhã com reprise às 7 da noite eu vou divulgar para você aqui o nosso WhatsApp já nessa abertura para você interagir e participar 31 BDD de Sete Lagoas 999 86 57 32 fique à vontade para participar uma quarta-feira um 19 de maio de 2021 de fortes emoções vamos fazer o seguinte eu vou chamar o primeiro intervalo daqui a pouquinho estará conosco o comentarista da Rádio Eldorado Tiago Maia hoje seria dia do nosso querido Renato Fonseca mas o Renato está envolvido com algumas questões particulares hoje excepcionalmente nesta quarta-feira presença do Tiago Maia que vai conversar com a gente daqui a pouquinho depois do intervalo segura aí que o tempo esportivo volta já se tem uma coisa que ajuda na vida é aprender inglês de verdade mas num ano desse como faz? faz na Wizard a gente faz dar certo e é hoje eu preciso aprender inglês para ser promovido mas e tempo? aprende virtualmente e ao vivo de onde estiver e com os melhores professores e quem está sem grana e precisa recuperar o emprego tem jeito? negocia a hora na Wizard tem a melhor proposta para caber no seu orçamento vem negociar todo mundo tem um motivo para aprender inglês e você tem os melhores para aprender na Wizard todos nós queremos retomar a rotina isso vai acontecer mas aos poucos enfrentamos o pior momento da pandemia para a retomada ser segura o governo criou Minas Consciente um plano inovador para ser efetivo é fundamental a adesão dos municípios se tudo correr bem avançamos se precisar recuamos é hora de seguirmos firmes continue se cuidando e se puder fique em casa o Posto Castelo e o Posto Expresso tem um atendimento diferenciado porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender o combustível é testado e aprovado pela Petrobras contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência acumule pontos no Premia e participe das promoções toda vez que você abastece nos nossos postos pode desfrutar de diversos benefícios que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis Posto Castelo Avenida Marechal Castelo Branco 1300 em Sete Lagoas Posto Expresso Rua Eduardo Alves Ferreira 40 Próximo à Escola do César Céu azul ventos fortes jovens combinação perfeita para a velha brincadeira de soltar pipa mas será que a brincadeira é sempre tão inocente assim? Somos todos responsáveis pela segurança uns dos outros não use linhas cortantes para soltar pipas e se você vir alguém vendendo ou fabricando linhas chilena ou cerol denuncie Disque 181 o sigilo é absoluto essa é uma convocação o mosquito Aedes aegypti está pegando não é que isso pareça uma guerra isso é uma guerra uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças o maior desafio não é a água parada é você ficar parado porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito e você já combateu o mosquito hoje? proteja a sua família estamos de volta estamos de volta ao vivo para você nesta quarta-feira aqui no Tempo Esportivo em instantes nós vamos dar o recado aqui de um parceiro super especial mas antes deixe-me cumprimentar o nosso convidado ele já há algum tempo não participava do Tempo Esportivo mas hoje está aí foi recrutado praticamente aos 49 minutos do segundo tempo está na área que latinha hein gente que coisa fantástica Tiago Lourenço Maia um abraço meu amigo um abraço para você Álvaro Vilaça para quem está nos acompanhando aí no Tempo Esportivo e hoje dia do Atlético na Copa Libertadores da América jogo contra o Serro o Serro com vários problemas jogadores com protestos salários atrasados jogadores testaram positivo também para o Covid-19 então para o Atlético ficar alerto parece que o Atlético tem totais condições de vencer mas ontem pela Copa Libertadores nós vimos o Santos perder na Bolívia o São Paulo com o time reserva perder no Murubi para o Raça o Palmeiras com o time alternativo tem um baita de um elenco perdeu para o Defensa e Justiça jogando em São Paulo e o Fluminense perdeu o jogo para o Júnior Barranquilha jogo com o Maracanã então esse início de quarta rodada de Copa Libertadores da América não começou da forma como os brasileiros queriam muito bem muito bem minha gente vamos falar do supermercado Santo Antônio supermercado Santo Antônio onde você sempre ganha as melhores ofertas as melhores condições de pagamento tudo de primeira você encontra no supermercado Santo Antônio esse mês de maio inclusive com muitas ofertas especiais no Santo Antônio é assim você compra e paga em até três vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque predatado são mais de 57 anos de tradição aquela tranquilidade que nós já conhecemos com todos os protocolos de segurança também para a questão da pandemia do novo coronavírus então você pode fazer suas compras com tranquilidade com segurança que evidentemente você será muito bem atendido e vai ter toda a comodidade toda a tranquilidade para que você não corra nenhum tipo de risco lá no nosso querido supermercado Santo Antônio tá certo? eu preciso também gente emendar de primeira aqui falar aqui da Copa Libertadores da América o Thiago falou há pouco são foram quatro jogos de brasileiros ontem se a gente tiver as imagens aí podemos até já mostrar os gols quatro brasileiros em campo e os quatro derrotados Thiago Maia quer dizer acho que no final das contas só o Santos é que vai se complicar né Thiago mas os outros por exemplo Palmeiras e São Paulo pouparam titulares por causa da decisão do campeonato paulista perderam o Santos perdeu da situação difícil o Fluminense perdeu vai ter que decidir tudo na última rodada mas o detalhe né abre-se a possibilidade do Atlético quem sabe ser até o primeiro colocado geral caso ele vence os dois últimos jogos ô Vilassa sobre os jogos de ontem na Copa Libertadores nós estamos vendo aí de Strong e Santos é sempre complicado jogar na Bolívia né e o Santos mesmo com a derrota de ontem caso o Boca vença seu confronto hoje contra o Barcelona o Santos só depende de si na última rodada né claro que é um jogo muito difícil né vai enfrentar o Barcelona no Equador mas o Santos ainda está vivo depende muito do que vai acontecer hoje entre Boca Juniors e Barcelona sobre o São Paulo ontem né poupou jogadores perdeu para o Racing mas o São Paulo já com nove pontos o Racing também com nove pontos um grupo onde Racing e São Paulo são muito acima dos outros dois então o São Paulo não deve ter dificuldade assim como o Palmeiras né que ontem conheceu sua primeira derrota né estamos vendo aí os gols de Palmeiras e Defensa Justiça esse Defensa Justiça que tem um baita de um treinador que é o BKC que vem fazendo um ótimo trabalho e as equipes argentinas hoje que estão demonstrando o melhor futebol na Copa Libertadores não é riva nem boca é justamente o Defensa que venceu ontem o Palmeiras e o Racing que venceu o São Paulo hoje um destaque aqui também já envolvendo também o jogo de ontem daqui a pouco vai passar uns gols aí da derrota do Fluminense para o Junior Barranquilha hoje o River Plate entra em campo e entra com o Enzo Pérez vai ser o goleiro não tem goleiro para poder jogar o River Plate o River Plate só inscreveu 32 jogadores poderia ter inscrito 50 atletas surto de Covid no Elen problemas também com jogadores do departamento médico então vai à ponta do chá sem reservas 11 jogadores e com o Enzo Pérez que é jogador de meio campo jogando no gol o que eu quero dizer com isso que dificilmente o River vai vencer a equipe do Santa Fé se o Santa Fé vencer o seu jogo chega a 5 pontos e aí embolaria todo esse grupo do Fluminense que teria o River Plate na última rodada e aí vamos ver se o River vai ter jogadores recuperados do Covid-19 então a derrota do Fluminense ontem também dependendo do que acontecer hoje o jogo entre River Plate e Santa Fé fica numa situação um pouco desconfortável mesmo terminando a rodada como líder do grupo aí nós estamos vendo o William do Bigode como é bom jogador como faz gols até hoje o William do Bigode Tiago Maia hoje além do jogo do Atlético contra o Serro às 9 da noite lá em Assunção no mesmo horário o Flamengo pelo Grupo G vai jogar no Maracanã contra a LTU e amanhã tem jogo do Internacional decisivo lá no Paraguai contra o Olímpia você está acreditando que todos os sete brasileiros vão avançar e mais Atlético ou Flamengo de repente um dos dois como o melhor da primeira fase dá para imaginar isso? O Atlético tem totais condições o Atlético se aproveitando na derrota do Palmeiras ontem enfrenta esse Serro com vários problemas hoje o Atlético é o favorito você esteve lá em 2019 e sabe como é difícil jogar contra o Serro é um time de muita força física de muita marcação estilo futebol Paraguai mas o Atlético é muito favorito para vencer o Serro hoje pela qualidade técnica que tem o elenco atleticano então é bem possível que Atlético e Flamengo o próprio Racing podem brigar pela primeira colocação geral agora sobre os brasileiros não acredito que passam as sete equipes não acredito que pelo menos um equipe brasileiro fique de fora e aí eu apostaria entre Fluminense e o Santos ficando de fora acredito que o Inter passa é jogo complicado o Inter tropeçando o Inter vivendo altos e baixos mudanças no comando técnico Miguel Angel Ramides perdeu o Grenal mas o Inter ainda acho que tem mais força para chegar a fase oitava de final do que Fluminense e Santos e essa situação do River Plate né Tiago que fizeram de tudo para adiar o jogo vários quase 20 atletas testando positivo você comentou há pouco jogador de linha no gol eu acho que faltou um pouquinho de bom senso da Comebol eu queria ouvir a sua opinião o River que vai jogar em Buenos Aires contra o Independiente Santa Fé jogo do grupo do Fluminense talvez haveria um bom senso da Comebol se o River Plate tivesse inscrito 50 atletas o River inscreveu apenas 32 jogadores você pode inscrever 50 atletas nessa primeira fase e aí não houve realmente o bom senso e aí seguiu o regulamento se tivesse inscrito os 50 atletas e esse surto do Covid talvez o jogo poderia ser realmente adiado mas o River pecou e não tem inscrito mais atletas muito bem então vamos fazer o seguinte nós vamos chamar um intervalo que daqui a pouco nós vamos falar do jogo do Atlético e tem a entrevista do zagueiro Júnior Alonso segura aí se tem uma coisa que ajuda na vida é aprender inglês de verdade mas num ano desse como faz? faz na Wizard a gente faz dar certo e é hoje eu preciso aprender inglês para ser promovido mas e tempo? aprende virtualmente e ao vivo de onde estiver e com os melhores professores e quem está sem grana e precisa recuperar o emprego tem jeito? negocia a hora na Wizard tem a melhor proposta para caber no seu orçamento vem negociar todo mundo tem um motivo para aprender inglês e você tem os melhores para aprender na Wizard todos nós queremos retomar a rotina isso vai acontecer mas aos poucos enfrentamos o pior momento da pandemia para a retomada ser segura o governo criou Minas Consciente um plano inovador para ser efetivo é fundamental a adesão dos municípios se tudo correr bem avançamos se precisar recuamos é hora de seguirmos firmes continue se cuidando e se puder fique em casa o Posto Castelo e o Posto Expresso tem um atendimento diferenciado porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender o combustível é testado e aprovado pela Petrobras contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência acumule pontos no premia e participe das promoções toda vez que você abastece nos nossos postos pode desfrutar de diversos benefícios que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis Posto Castelo Avenida Marechal Castelo Branco 1300 em Sete Lagoas Posto Expresso Rua Eduardo Alves Ferreira 40 Próximo à Escola do César Céu azul ventos fortes jovens combinação perfeita para a velha brincadeira de soltar pico mas será que a brincadeira é sempre tão inocente assim? Somos todos responsáveis pela segurança uns dos outros não use linhas cortantes para soltar pipas e se você vir alguém vendendo ou fabricando linhas chilena ou cerol denuncie diz que 181 o sigilo é absoluto essa é uma convocação o mosquito Aedes aegypti está pegando não é que isso pareça uma guerra isso é uma guerra uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças o maior desafio não é a água parada é você ficar parado porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito e você já combateu o mosquito hoje? proteja a sua família bacana 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 estamos de volta vamos falar aqui gente do nosso querido amigo Carnot Guedes Carnot Guedes lá da da Cortinas Carnot da Faculdade Havance um grande parceiro do programa Tempo Esportivo é Faculdade Havance você já sabe é uma instituição de ensino à distância tem mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação com preços bacanas atrativos viu e agora a Faculdade Havance tem parceria com a Uninter ela está com a sede nova aqui em Sete Lagoas todo mundo convidado para conhecer é a Avenida Secretário Divino Padrão número 11 ali pertinho da rodoviária e a turma está lá meu amigo Clarindo a gente aproveita para mandar um abraço olha uma estrutura muito legal e o Carnot um cara muito sério também e contribuindo muito para essa área da educação do ensino superior também grande abraço para todos da Faculdade Havance Thiago Maia a gente falava no bloco anterior de Libertadores dos outros jogos ficou faltando a gente falar agora especificamente de Serro Portem e Atlético 9 da noite valendo a liderança desse grupo H que tem o Galo com 10 pontos o Serro com 7 o Laguaira com 3 e o América de Cali já eliminado com 1 ponto inclusive às 11 da noite nós vamos ter Laguaira e América de Cali o outro jogo da chave dessa vez a gente falava de bom senso dessa vez a Comebol teve bom senso tirou o jogo da Colômbia a partida vai ser na Bolívia mas antes da sua análise eu vou chamar aqui o Júnior Alonso a gente tem uma pequena entrevista com o Zagueiro atleticano falando da importância dessa vitória para que o Atlético garanta o primeiro lugar do grupo e se ele vencer hoje fica muito próximo que semana que vem tem jogo em casa de tentar ser inclusive o primeiro colocado geral que pode ajudar muito na outra fase roda aí o nosso Júnior Alonso sim, sempre porque meu filho vai à escola assim que nos levantamos sempre muito temprano seis, seis e meia da manhã então estamos aí com minha senhora tomando mate levantando uns temprano e isso para mim já é normal então quando chego aqui na concentração antes dos partidos sempre estou levantando-me temprano com o mate e tratando sempre de estar listo sim, me sinto contento por estar no meu país por poder estar num clube tão importante como Atlético Mineiro venir hoje a poder a poder jogar aqui poder representar também a todos meus companheiros a poder fazer um gran partido me sinto muito contento por isso sim, partido importante por tudo que representa para nós primeiramente porque estamos peleando no primeiro lugar e também especial para mim porque é o clube onde me inicié é o clube onde passei muitas coisas boas e também porque vamos a jogar num campo no qual seria a primeira vez que o jogo com outro equipe agora já conhecemos a Serro que é um equipe jovem um equipe dinâmico que busca ter a bola também nós devemos aprovechar nossas oportunidades sabemos que seguramente vamos a ter espaço com os jogadores rápidos que temos devemos aprovechar todos esses momentos assim que vai ser um partido muito aberto porque acho que eles também vão sair a buscar o partido sim comecei em 2009 na categoria sub-16 com o professor Roberto Torres depois fiz todas as inferiores em Serro até a sub-20 e bom depois já me tocou debutar com o professor Francisco Arce ser campeão com o clube e daí para o grupo você entendeu tudo né Tiago eu sei que seu castelhano ele é violento ainda mais agora que você está mexendo lá com esses jogos o Tiago Maia gente para quem não sabe é a maior referência de jogos online de Sete Lagoas e região o senhor não está aguentando mais guardar dinheiro não mas no Paraguai tem lá os cassinos o Júnior Alonso jogou muito tempo lá obviamente ele é de lá e deu para entender tudo viu Júnior Alonso agora o Tiago Maia eu queria que você falasse do jogo né mas eu queria que você falasse também do Júnior Alonso você acha que cairia melhor uma dupla de zaga Júnior Alonso e Jameson ou Júnior Alonso e Davi Luiz Davi Luiz com certeza o Davi Luiz é muito mais zagueiro do que o Jameson não só pela experiência né mas pela qualidade técnica ainda é um zagueiro que tem recuperação não tem velocidade seria uma baita contratação aí se o Atlético conseguisse chegar a um nível de trazer um Davi Luiz para jogar o lado aí do Júnior Alonso jogar o lado assim entre aspas né porque o Júnior Alonso vai perder vários jogos do Atlético devido ao calendário aí muito mal feito né onde tem data FIFA não para tem Copa América não para enfim mas para falar do Júnior Alonso ele que caiu muito de rendimento nesse novo conceito do Atlético jogar ele ainda não está vivendo o seu melhor momento como viveu com o Sampaoli e foi até um dos melhores zagueiros né do futebol brasileiro na última temporada mas não começou bem o Júnior Alonso essa temporada 2021 o Atlético tem alguns problemas defensivos tem mas tecnicamente o Júnior Alonso não repete grandes atuações tem cometido mais falhas inclusive no jogo contra o Américo de Cali o gol de empate do América de Cali para ele foi driblado com muita facilidade não fez esforço nenhum para conseguir interceptar o adversário então é um atleta que tem qualidade tem é um atleta de seleção paraguaia que tem uma das melhores defesas em termos de seleções do futebol sul-americano que é o Júnior Alonso tem o Gustavo Gomes tem o Balboena o Júnior Alonso que joga até com o lateral esquerdo na seleção paraguaia e vai estar voltando ao seu país agora defendendo as cores do Galo para jogar diante esse cerro por tempo então com certeza uma questão de vestiário de experiência de falar um pouco mais do cerro do futebol paraguaio eu acredito que ela está sendo fundamental para logo mais o atleta conseguir o bom resultado agora a gente viu né Tiago ontem o Palmeiras poupando titulares e perdendo para o Defensa e Justiça perdeu a invencibilidade ontem o São Paulo poupando titulares perdendo para o Morumbi para o Racing porque nós vamos ter já depois amanhã quinta-feira já a primeira partida da final do Campeonato Paulista o calendário absolutamente louco eu fico imaginando o seguinte Libertadores é uma competição muito traiçoeira muito traiçoeira porque ainda mais esse ano né com a pandemia sem presença de público eu não sei até que ponto que vale demais ter a melhor campanha decidir em casa é porque você vê o Palmeiras abriu mão disso né ao priorizar o Campeonato Paulista quer dizer será que isso realmente vai fazer tanta diferença como fez em 2013 caso o Atlético termine em primeiro olha primeiro vamos por partes né Palmeiras e São Paulo né colocaram times alternativos o Palmeiras porque já liderava o São Paulo porque liderava mas perdendo a oportunidade de ser né quem sabe esse primeiro colocado geral isso porque o Campeonato Paulista está tendo um peso maior do que já teve em outras épocas outras temporadas o São Paulo principalmente diretor de São Paulo abriu as cartas para o Crespo nós precisamos ganhar um título e a primeira possibilidade é o Campeonato Paulista onde nós não ganhamos há muito tempo o Palmeiras até começou com aquele papo né que o Campeonato Estadual era só para testes e depois de algumas derrotas o pessoal resolveu ter foco lá também no Campeonato Paulista então é diferente do que o Atlético tem o peso do Campeonato Mineiro o peso do Campeonato Mineiro é bem inferior ao peso de você conquistar um Campeonato Paulista no qual tem quatro equipes grandes né três delas jogando Libertadores Santos, Palmeiras e São Paulo ainda tem o Corinthians e equipes muito fortes né do futebol do interior é o caso do Red Bull Bregantino por exemplo que ontem inclusive venceu na Sul-Americana é o caso da Ponte Preta é a questão do Guarani que também tem tradição então é um campeonato mas consolidado de um peso maior e o Atlético se aproveita disso porque não tem que poupar jogadores na Copa Libertadores pode poupar jogadores no Campeonato Mineiro que mesmo assim continua sendo com sobras superior a Cruzeiro superior a América ah mas o Atlético perdeu para o Cruzeiro e empatou o primeiro jogo contra o América ok mas o Atlético tem essa possibilidade de poupar jogadores no estadual e deixar a turma para jogar a Copa Libertadores segunda questão obviamente que o peso também de decidir o segundo jogo em casa sem a presença de público é diferente quando você tem o torcedor jogando junto nós vimos isso o Atlético em 2003 2014 a força da torcida contribuindo para que o Atlético virasse jogos para que o Atlético conquistasse os resultados da Libertadores depois de perder os jogos fora a mesma coisa na Copa do Brasil e isso é normal você decidir em casa eu acredito que tem favorecimento principalmente quando tem o torcedor ao lado quando não tem o torcedor ao lado vale mais uma questão de logística questão de viagens questão de fazer ali um processo onde você pode se planejar melhor para ter um descanso maior para jogar esse jogo em casa sem ter que viajar então eu acho que é a única diferença em questão e a qualidade do gramado jogadores já jogam ali também tem uma interferência pequena mas vale mais muito por conta do processo o planejamento de viagem descanso e poupar jogadores daqui a pouco a gente fala de cruzeiro mas só para encerrar essa questão de Atlético e aí já envolvendo o América também o Atlético está com as atenções divididas hoje tem Libertadores mas o América está com a semana livre sábado quatro e meia no Mineirão a final do campeonato mineiro o Atlético joga pelo empate para buscar o bicampeonato o América precisa de uma vitória simples e ontem o governo do estado vetou viu Thiago havia uma possibilidade de que cada equipe tivesse em mãos 200 convites não seria nem ingresso o Atlético ia convidar 200 torcedores o América ia convidar 200 torcedores eles ficariam lá no Mineirão com bastante espaço entre um e outro não haveria transporte público para o jogo cada um ia ter que arrumar o transporte para ir para o estádio esses convites não seriam eu não sei se seria vendido ou doado mas não seria na hora o pessoal ia adquirir com antecedência antes de te perguntar eu vou dar a minha opinião inclusive é claro que ainda o percentual de vacinados ainda está ali na casa dos 20% precisa evoluir mas eu sinceramente um estádio daquele tamanho Tiago 60 mil lugares se você colocasse mil atleticanos e mil americanos colocando por baixo aqui mil e mil álcool em gel nos banheiros exigir que todo mundo usasse a máscara não liberando o metrô nem ônibus o camarada ia ter que ir de mototáxi de condução própria ou senão não iria para não ter aglomeração no transporte público eu acho que isso daria um frisson diferente a presença de mais pessoas no estádio acaba o jogo ali o time que ganha o título dá uma volta olímpica o concreto qualquer coisa que ele vai olhar o concreto as arquibancadas não tem ninguém eu acho que faltou talvez um pouquinho de boa vontade não sei a sua opinião mas acho que dava para fazer com um pouquinho de torcedores dava na verdade sendo bem sincero aqui eu acho que foram questões políticas que não deixaram ter o jogo talvez para fazer uma maquiagem do que o combate ao Covid-19 no país não está sendo feito e aí surge a oportunidade de ter a presença de público nos estádios como é uma coisa que é nacional uma coisa que vai correr pelo mundo a notícia vai correr por todo o Brasil aí eles vetam justamente para vamos dizer estamos combatendo estamos fazendo a coisa certa contra o Covid-19 e na verdade não está e nunca foi sido e nunca foi feito na verdade como deveria ter sido feito inclusive eu falo isso há muito tempo em relação ao processo de vacinação deveria estar em um estágio muito maior até evoluiu leitos chegaram mais leitos inclusive aqui em Sete Lagos mas também quanta lentidão poderia ter esses leitos não só aqui em Sete Lagos mas todas as unidades que tem o combate contra o Covid-19 com mais leitos para as pessoas que precisarem ter o leito para poder se tratar então é muita maquiagem em torno do Covid-19 aqui no Brasil e eu fico triste com isso porque ontem eu acompanhei a penúltima rodada da Premier League que começou ontem a penúltima e última rodada todos os jogos com 8 mil torcedores liberados assisti a final da Copa da Inglaterra recentemente mesma coisa presença de público e o Emblem e outros países da Europa já estão nesse processo na Alemanha presença do torcedor aconteceu nos últimos jogos do Campeonato Alemão na final da Copa da Alemanha a Eurocopa que começa no próximo dia 11 com presença no mínimo de 30% da capacidade do Estado inclusive na Hungria onde vai ser a decisão capacidade de 100% e aqui no Brasil na América do Sul continua essa situação interminável em relação ao vírus em relação ao combate do Covid-19 mas eu queria também ver a presença de público no Mineral se eu tinha feito outra pergunta até me fugiu não basicamente era essa eu ia te perguntar também o que você imagina para o jogo o Atlético com a vantagem do empate mas o América tendo a semana inteira para se preparar e lembrando né Tiago o Atlético joga hoje joga sábado e joga terça que vem e o América só com o jogo de sábado eu queria ouvir a sua opinião sobre o jogo e também te perguntar sobre a final da Liga dos Campeões ia ser na Turquia foi para Portugal dia 29 de maio se tem chance de ter público nesse jogo também deve ter público sim na cidade do Porto a decisão entre Chelsea e Manchester City no próximo dia 29 deve ter a presença de público até porque Portugal também vai ser de aerotrofa vai ter a presença de público lá capacidade de 30% dos torcedores no estádio sobre Atlético e América o Atlético é favorito joga com dois resultados iguais mas não somente por isso o Atlético tem mais talento individual o Atlético tem mais elenco o Atlético tem um investimento absurdo e o Atlético é pressionado a ganhar o Campeonato Mineiro se o Atlético ganhar vai surgir aquela conversa fez mais do que obrigação e para ser sincero é quase uma obrigação o Atlético ser campeão mineiro com todo investimento que tem em relação aos seus adversários se o Atlético perdeu o Campeonato Mineiro aí a conversa muda ah mas o Atlético com esse investimento todo perdeu o Campeonato Mineiro não vou dizer que vai entrar uma crise mas é uma pressão um pouco a mais até para cima do Puka dos atletas de todo o elenco e com todo esse investimento perdeu o Campeonato Mineiro com o América que vai estar inclusive na Série A agora sobre o jogo o que esperar o América não vai ter a mesma postura pelo menos acredito eu que vai ter que se ousar um pouco a mais do que aquele jogo de independência claramente aquele jogo no outro empate para o 0x0 o América não fez tanta questão de vencer o jogo mas também não deu margem de erros para o Atlético conseguir vencer o jogo numa transição num contra-ataque fazendo um jogo reativo que o Kuka tanto gosta então o que a gente espera o Atlético não deve mudar a proposta deve continuar tentando jogar no erro do adversário o Kuka inclusive está aperfeiçoando esse jogo reativo que é interessante mas ainda cobre do Kuka quando enfrentar o adversário como foi o América no último sábado ter outra proposta de agredir o adversário sem necessariamente esperar o adversário errar ou dar espaço para as transições e para esse jogo de domingo se terminar 0x0 o Atlético é campeão o América uma hora vai ter que se lançar um pouco mais à frente o América vai correr riscos de errar e aí que entra esse jogo reativo do Atlético que pode definir a parada a qualquer momento muito bem vamos mudar de assunto vamos falar de Cruzeiro ontem eu estava falando aqui rapaz esse Cruzeiro e confiança vai ser a estreia do Cruzeiro na Série B jogo às 4h30 no dia 29 lá no Batistão e o pau vai estar quebrando para Manchester City e Chelsea na final da Liga dos Campeões é claro que você não vai trabalhar no jogo do Cruzeiro você vai passar mal isso aí nós já até anotamos aqui para não ter perigo porque você não vai aguentar como diz aquela menina de Brasone não vai aguentar então você tem que assistir a final da Liga dos Campeões que é 4h30 aliás é as 4h da tarde e o jogo Cruzeiro e confiança 4h30 lá em Sergipe o confiança inclusive que a gente já falou aqui tem agora o Rodrigo Santana ex-atlético e o RT como treinador mas antes de te ouvir porque ontem a gente cobrava muito aqui da diretoria do Cruzeiro falta de reforços falta de buscar um parceiro um investidor diretoria um pouco lenta já estamos aí há 10 dias do primeiro jogo eu vou trazer aqui a entrevista de um jogador que chegou e a gente criou uma expectativa no primeiro momento depois eu achei que ele estava até meio gordinho esse cara está gordo mas já passou um ano não sei se ele emagreceu mas não rendeu o Claudinho rapaz chegou tem um amigo meu cruzeirense e falou isso é um Everton Ribeiro mais novo poxa vida então agora vai mas até hoje não deu certo vamos ouvir o Claudinho falando do trabalho para o início da série B verdade foi um período de adaptação tanto para mim numa posição que é nova para mim que eu o ano passado eu jogava numa posição mais no meio campo mais vamos supor assim solto sem tanta responsabilidade para marcação e esse ano aqui no Cruzeiro uma posição nova para mim de adaptação que eu venho me adaptando bem esses três meses foi muito bom para mim creio eu que já estou bem melhor que no começo já me adapta bem legal então espero que esse ano a gente possa dar muita alegria para o torcedor do Cruzeiro e sim conquistar nossos objetivos dentro da série B que vai ser o mais importante verdade foi uma série B para mim especial porque a gente bateu lá em cima ficamos acho que três pontos do G4 feliz também pelas minhas metas alcançadas no ano foi feito acho que oito gols se eu não me engano oito gols e seis assistências cinco assistências então estou feliz espero repetir não repetir mas fazer bem melhor aqui no Cruzeiro esse ano pela grandeza que é o clube e conquistar todos os nossos objetivos principalmente que é a série A do Campeonato Brasileiro 2022 sim a gente teve acho que vai ter duas semanas cheias duas semanas cheias até o início do Campeonato Brasileiro a gente vem se preparando bem vem treinando firme vendo aquilo que a gente errou no Campeonato Mineiro para tentar acertar no treinamento creio que esses dois amistosos que vamos ser no sábado para dar mais ritmo à equipe tentar também achar a forma tática melhor possível para a gente começar a série B então esperamos nesses dois amistosos conseguir fazer um bom treino para a gente dar sequência ao nosso trabalho para a gente conseguir começar a série B com o pé direito para a gente ter um ano abençoado verdade a série B é corrido tem semana que é três jogos então a gente tem que se preparar bem o nosso elenco é bom o nosso grupo é bom e estamos focados estamos fechados para a gente poder fazer uma boa temporada aqui no Cruzeiro conquistar todos os objetivos esse ano claro a gente tem um jogo cada jogo vai ser vai ser uma batalha para a gente a gente tem que encarar como uma final porque a série B é isso então a gente vai entrar bem focado e determinado a tirar o Cruzeiro da série B e botar ele onde ele merece que é seriado brasileiro deixa eu fazer uma correção aqui não era o Claudinho era o Marcinho que veio do Sampaio Corrêa mas tirando a par do Gordinho eu acho que dá para dizer também que o Marcinho não embalou não a exemplo do Claudinho a gente esperava um jogador mais participativo ele inclusive acabou até perdendo espaço depois no time do Filipe Conceição Thiago Maia 10 dias para o primeiro jogo da série B e a única coisa que o Cruzeiro fez até agora com todo respeito é anunciar o Joseph que foi dispensado pelo América o zagueiro não está muito pouco não Thiago ainda está perdendo o William Potca os veteranos podem estar de saída cadê os investidores cadê as alternativas Thiago olha primeiro vamos lá sobre alguns jogadores deixarem o clube né Léo Henrique Ariel Cabral Marcelo Moreno jogadores que tem um salário maior né estão aceitando aí o teto mas por vigência de contrato eles tem um salário maior exceto o Marcelo Moreno então já vai ser uma limpa né sei lá um milhão de reais quatro jogadores deixando o clube que pouco jogam pouco são aproveitados o Manuel deixou o Cruzeiro é um jogador que era titular era o pilar da defesa então também diminui ali na folha salarial e o Cruzeiro tem que trazer um zagueiro e não é o Joseph e com certeza deve chegar mais um zagueiro aí pelo menos mais qualificado né mais bagagem para quem sabe ser ali o xerifão principal zagueiro do Cruzeiro que eu também não acho que o Ramon vai ser esse zagueiro nas demais posições eu acho que precisa um pouco mais de tranquilidade o Cruzeiro hoje trouxe o Romulo que vem jogando inclusive você disse que o Marcinho perdeu o espaço no time do Felipe Conceição justamente porque o Romulo chegou o Romulo não é um meia é um segundo volante de dar mais hit mais cadência mas está jogando até um pouco mais à frente juntamente ali com o Matheus Barbosa o Adriano com o primeiro volante possivelmente chega mais um jogador para este setor ali de meio campo volante acredito que sim porque você tem o Jadson você tem o Neves e faltaria mais um jogador para essa função de volante barra meia para jogador de criatividade tem o Marcinho e tem o Claudinho que são meias atacantes precisa de mais um precisa mas o Cruzeiro vai conseguir ir no mercado e competir para trazer um jogador que seja melhor tecnicamente esteja no nível acima principalmente do Marcinho não sei seu ataque William Potker vai deixar o Cruzeiro Marcelo Moreno está deixando o Cruzeiro precisa de um centro-avante precisa mas qual centro-avante vai ser esse dentro das condições que o Cruzeiro tem hoje que é uma condição sofrível financeiramente então não dá realmente para poder ficar fazendo gracinha o Cruzeiro tem que preocupar em enxugar essa folha salarial com esses atletas que não estão sendo utilizados e buscar reforços dentro da realidade não adianta esperar que vai chegar jogador de nível de Série A no Cruzeiro porque não vai o Cruzeiro hoje não consegue competir com os clubes da Série A do futebol brasileiro em questão financeira mas se a gente observar também Álvaro Velasco parece que deu uma uma travada aí no nosso Thiago Maia vamos ver se ele consegue restabelecer o sinal olha além desse jogador aí que o Thiago Maia falou do William Potca que a gente estava falando que está para sair deve ir para o time lá do Odair Helman lá no mundo árabe o Alan Rusch o lateral esquerdo está de saída para o América eu tenho vendo aqui também eu tenho visto aqui também a possível saída do atacante Marco Antônio esse menino ele subiu da base com um futuro muito promissor mas também se machuca muito então foi liberado até para acertar com outro clube essa é a situação do Cruzeiro e aí tem a questão dos veteranos o Henrique o Ariel Cabral o Léo Zagueiro o Manuel já havia saído quer dizer o Cruzeiro vai enxugar ainda mais a folha mas me preocupa a questão do time em si o material humano que o Felipe Conceição terá em mãos para disputar a Série B precisa de zagueiro precisa de um homem para o meu campo precisa de mais um atacante estou achando que está faltando ainda alguma coisa estou achando não tenho certeza que está faltando alguma coisa e a gente precisa muito que torce para que a diretoria do Cruzeiro encontre alternativas então vai sofrer demais na Série B como foi no ano passado todo time que vier jogar aqui em Belo Horizonte vai vir aí com 8, 9 jogadores atrás da linha da bola aquela retranca se o Cruzeiro não tiver um time mais rápido mais criativo ele vai ter muitas dificuldades para poder vencer esses jogos deixa eu me dar um recado aqui do Sacolão Center da minha queridíssima amiga Sandra frutas, verduras e legumes com os melhores preços de sete lagoas e região você encontra no nosso querido Sacolão Center muita coisa na promoção por exemplo para essa semana estou observando aqui vários produtos a R$ 1,98 o quilo por exemplo alface, batata, inhame abóbora moranga batata miúda tudo a R$ 1,98 detalhe gente o Sacolão Center está funcionando somente lá na rua na Avenida Renato Raquel Teixeira Viana no Canaã porque a loja do centro está fechada para reformas tá certo? então o teleentrega o atendimento presencial todo lá no Canaã viva com mais saúde adquira os produtos do Sacolão Center ó Thiago pode concluir aí dê um pique na sua internet e eu falava justamente da saída de vários jogadores nós citamos aí Alan Ruschel agora o menino Marco Antônio também que praticamente não tem sido aproveitado machuca muito tá saindo os veteranos saindo e quem é que vai chegar Thiago? eu quero saber quem é que vai chegar porque não pode ser só o José então foi o que eu disse primeiro tem que resolver essas pendências com os jogadores que estão no elenco que você vai dar um enxugado na folha salarial o Cruzeiro hoje não tem condições de competir no mercado sair contratando sempre não vai ter condições de pagar então pra mim diretoria tá fazendo certo vai enxugar o elenco esses jogadores veteranos que não vem sendo aproveitados vão deixar o clube rescisão de contrato vamos ver se vai ter rescisão de contrato amigável porque o Henrique tem muito a receber o Léo tem muito a receber não sei se vai ser tão simples assim na lateral esquerda se você perde o Alan Ruschel você fica só com Matheus Pereira tem que vir mais um lateral William Potker deixa o clube tem que vir mais um centroavante o Marcelo Moreno também vai deixar o Cruzeiro mas acredito e também topa a diretoria do Cruzeiro primeiro é enxugar o elenco depois ir atrás de reforço o torcedor tem que entender que o Cruzeiro não tem condições de ir no mercado e competir com times da Série A o Cruzeiro não tem condições minimamente de ir no mercado ficar fazendo contratações pra ser uma aposta e não dar certo precisa enxugar pra ter o dinheiro em caixa ao invés de você trazer quatro, cinco você traz dois traz três de cinco seis jogadores que vão deixar o clube então pra mim tá no caminho certo aguardemos então as cenas dos próximos capítulos olha lembrando que hoje a partir das oito da noite a rede Eldorado de comunicação estará na transmissão de Serro Portem e Atlético agradecer aqui a presença do Thiago Maia no tempo esportivo pega leve com o mestre Cuca viu Thiagão pega leve com o papai viu você está muito nervoso com o papai e o papai sabe tudo um abraço pra você meu amigo valeu Álvaro Vilaço um abraço pra você hoje tô confiante na vitória do Atlético que vai vencer bem com o gol do super-herói né o Hulk quem sabe hoje ele passa o Gabigol e assume aí a artilharia da Copa Libertadores vamos torcer sem dúvida a você de casa muito obrigado pelo carinho da audiência paz e harmonia no coração fiquem com Deus e até amanhã com mais um tempo esportivo valeu gente e aí e aí e aí e aí e aí